O Estudo de Formação Profissional e Agências Japonesas de Cooperação Internacional assinaram ontem em Maputo um acordo de financiamento de cerca de 6 milhões de dólares norte-americanos. O valor será usado na modernização e reforma curricular dos Centros de Formação Profissional da Machava, em Maputo, de Kilimanj, na Zambésia e de Nakala, em Nampula. Legenda Adriana Zanotto